Olá amigos, estamos iniciando mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje temos como convidado no nosso programa o presidente do Rio Grandense Futebol Clube, Juliano Leite, que nos dá a honra da sua presença pela primeira vez aqui no Camisa 15. Obrigado pela presença, presidente. Eu que agradeço e mais uma vez aí tratando as coisas do Rio Grandense. Isso mesmo, o Rio Grandense que estaria em uma decisão, em meio a uma decisão. E aliás é bom esclarecer aos nossos telespectadores que esse programa está indo ao ar hoje à noite, mas foi gravado na quinta-feira pela manhã, ou seja, no dia do jogo do Rio Grandense com a Imoré. Primeira partida, o jogo de ida pela terceira vaga à Série A do Gauchão de 2014. Na segunda parte do programa, na abertura, nós faremos uma reportagem do repórter Guilherme Granês com o programa segundo, atividades que o programa realiza e uma entrevista com o diretor do projeto, Matheus Saldanha Filho. Presidente, mesmo o programa tendo sido gravado com antecedência, qual era ao menos a expectativa para esse primeiro confronto com a Imoré por parte da direção, comissão técnica, jogadores, enfim, do Rio Grandense, presidente? A gente vai estar falando de alguma coisa que ainda vai acontecer. E quem sabe a gente pode estar aqui com uma premonição, com um prognóstico, aonde se espera hoje um presidente Vargas lotado, independente da situação climática que tivermos. A expectativa é de casa cheia, onde Santa Maria está fazendo história. O Rio Grandense, depois de três décadas e meia, 35 anos, tem a oportunidade de fazer hoje o primeiro tempo do jogo de 180 minutos, aonde de três a cinco mil torcedores lá no presidente Vargas. E para um score que nos favoreça. Uma vitória simples, desde que não levamos gol. Um placar de uns dois ou três a zero seria confortável, seria mesmo respeitando a Imoré, que vem embalado, vem crescendo, mas a nossa equipe tem uma regularidade, mostrou isso durante todo o campeonato. E hoje o score que a gente espera é aquele que nos favoreça. É uma vitória, não levando gols prioritariamente, porque isso decide. O gol feito fora de casa, ele tem valor. E aí a gente transfere a responsabilidade lá para São Leopoldo. E no domingo, que sai, a gente volta de lá, coroados com a terceira vaga, coroados com a primeira divisão. E isso vai ser o retorno de um trabalho que começou lá no ano de 1999, quando se decidiu retomar o trabalho do Rio Grandense. Então, coroa todo esse empenho de um clube centenário, que retomou sua trajetória a partir de 1999, quando decidiram reabrir o futebol profissional. Não houve, assim, alguma desmobilização com a dispensa dos jogadores, presidente? A desmobilização, ela ocorreu, a dispensa ocorreu, em função daquilo que a gente tinha uma disputa, uma incerteza. O grupo já vinha treinando, já vinha preparado. E com a situação que nós temos de manutenção, de alimentação, de hospedagem, são gerados gastos. Então, se definiu que aguardaríamos as definições do campeonato, o pronunciamento oficial da federação quanto à validade do regulamento e a própria situação dos jogos, que acabaram, essas, sim, sendo as que consolidaram a posição do Rio Grandense para estar disputando essa vaga de hoje. Então, a vitória do Brasil sobre o Aimoré nos dois jogos, vitória que eu chamo que o empate também teve o sabor da vitória. Então, com isso, a gente conseguiu classificar, conseguiu estar jogando hoje essa decisão e retomamos o nosso trabalho com toda essa motivação. Nós estávamos vivendo um momento de muita incerteza. A direção nunca desistiu, nunca jogou a toalha, mas batalhamos muito para que pudéssemos ter essa oportunidade. Então, foi tomada uma posição sensata para não gerar mais despesas. E o clube vem mobilizado. Ele nunca deixou os atletas receber orientações para continuar treinando. Alguns já estavam se preparando, porque agora, no segundo semestre, com a parada do futebol profissional do Rio Grandense, muitos vão treinar em outros clubes. Então, já estão se preparando. Então, o clube não veio de uma desmobilização. Nós fizemos uma parada para contenção de gastos e estamos preparadíssimos para o jogo de hoje. Cori, e por que a escolha do Leocir da Lastra? Não havia um, ao menos a imprensa divulgou, que havia um tipo de acerto para que o Ciro Quadros, caso o Rio Grandense disputasse a terceira vaga, ele treinasse o time nas duas equipes? O Ciro tinha, nós tínhamos essa pretensão, o Ciro acabou fazendo uma outra opção. Respeitamos. E o Leocir chega para poder dar conta da nossa Casa Mata, com um conhecimento de causa, porque fez duas partidas contra o Rio Grandense, e, na sequência, faz mais duas partidas contra o Aimoré. Então, isso é importante. Ele já chega com conhecimento. É um treinador com amplo domínio do futebol gaúcho e ele chega qualificado por conhecer essas duas equipes. Não tinha nome melhor e a gente fica muito satisfeito porque entrou com um gás, entrou com uma energia nova e isso tem feito a diferença. A gente percebe isso nos atletas, percebe isso na motivação da comissão técnica e renova aquela nossa esperança da direção. Renova aquele trabalho que a gente vem fazendo, que é muito desgastante e que a gente não jogou atual em nenhum momento, e que chega para lá essa noite muito preparado, muito bem motivado e que a gente vai conseguir superar todas as nossas dificuldades e todos os nossos desafios que a gente tem pela frente. O Dalastro é um nome que pode ter continuidade no Rio Grandense para o ano que vem, independente da vaga para a Série A ou não? Pode, pode ter uma sequência, sim. Quem me conhece e quem ouve o que eu venho pronunciando é que nós temos que ter continuidade. Nós tentamos manter a base de 2012 para 2003, fizemos isso, tínhamos uma espinha dorsal de atletas, mantivemos uma série de nomes da comissão técnica e a continuidade. A gente vê isso em todos os grandes clubes, a sequência, os técnicos têm que ter uma vida mais longa, a comissão técnica tem que ter um trabalho com vida mais longa, porque não se resolve de um ou dois jogos. Então, agora o Leocídio chega para uma equipe que está preparada, ele conhece a equipe, então ele não é um novato, não é um desconhecido e pode sim ficar para a temporada de 2014. Então, a gente tem essa confiança no trabalho dele, depende dos acertos, depende da conjuntura no momento, mas é sim uma possibilidade. O presidente falou em termos de 3 mil a 5 mil pessoas no primeiro jogo aqui em Santa Maria e para o jogo de volta em São Leopoldo, a direção pretende fazer alguma promoção para levar ônibus com torcedores? A gente faz a motivação do torcedor. Temos a expectativa de levar dois a três ônibus, pelo menos, a São Leopoldo. O Fernandinho já está organizando a excursão, lá no clube, busca lá na secretaria as informações, ou com o próprio Fernandinho. O pessoal que é chegado ao clube sabe quem é essa pessoa e a gente consegue ter essa expectativa. Mas aí vai muito mais num trabalho de motivação do torcedor, passa pelo resultado de hoje à noite. Então, uma vitória consolidando, uma boa vitória hoje aqui consolidando essa possibilidade. Eu tenho sim a certeza que nós podemos ter lá 200, talvez até 300 torcedores, lá no Aimoré, no domingo. Tá certo. E dá para traçar para nós o panorama da caminhada do Rio Grandense até o momento, deixando de lado esses dois jogos de fora com o Aimoré? Olha, é uma trajetória que a gente começou no início da gestão, fazendo a transição para o profissionalismo, profissionalizando o clube foi um dos objetivos, tornar o clube autossustentável. Fizemos uma trajetória que alguns até criticaram por começarmos em janeiro, 60 dias antes de começar o campeonato. O resultado veio, porque o objetivo do clube era subir na primeira oportunidade, no primeiro turno. Fizemos esse trabalho para ter as vitórias que tivemos. Isso é fruto do trabalho, do planejamento. Fruto do trabalho que começou lá em julho de 2012, quando decidimos jogar a copinha, eu, o Renan Mombaraque, o próprio Sírio, quando decidimos manter e fazer a copinha, tinha esse objetivo, essa preparo, montar a equipe. Então, o trabalho foi muito bem planejado, muito bem pensado pela gerência de futebol, pela comissão técnica. Nos buscamos, nos socorremos de antigos diretores de futebol do clube que emprestaram a sua experiência para montarmos essa equipe. Selecionamos com o maior cuidado possível, combinando alguns jovens talentos com alguns experientes jogadores e deu esse equilíbrio. E a marca do nosso futebol foi essa, a regularidade. Fizemos um primeiro turno excepcional, fizemos um segundo turno regular, chegamos para um confronto à parte, um campeonato, o mata-mata é um campeonato à parte, então você decide em dois jogos. Por isso que o campeonato tem esse brilhantismo, essa fórmula que é muito mais dinâmica, ela agradou a torcida, cada jogo é uma decisão. Diferente do ano passado, que nós jogamos 18 partidas, para daí sair mais 14 jogos, para depois sair mais alguns jogos e não termina nunca. Então, esse ano ele ganha esse gás, ganha esse oxigênio, mérito da federação, mérito do presidente Novo Aleto, que implantou uma fórmula similar à da primeira divisão e que atrai. tirando o imbróglio pela terceira vaga ou não, as combinações possíveis, isso eu tenho certeza que para o ano que vem isso é corrigido e acertado. Mas já é um grande campeonato e a gente chega hoje com a história de Santa Maria sendo refeita. Tá certo. Então, esse é um fator determinante para a boa temporada, Juliano. A preparação desde muito cedo, bem feita, diga-se de passagem, a construção do elenco, comissão técnica, são fatores preponderantes, então parece uma boa temporada. Mas todo o trabalho, quando envolve com planejamento, quando envolve, é feito com planejamento e com dedicação, e é o que aconteceu conosco, ele tem esse resultado. Hoje estamos disputando essa terceira vaga por conta desta regularidade, por conta desse empenho que foi feito no passado. Então, nós conseguimos hoje ter essa oportunidade, ter esses resultados, porque se pensou antes. Nós já chegamos no Natal de 2012 com a nossa equipe formada, anunciada e divulgada. Fizemos alguns ajustes, alguns atletas que não se enquadraram, algumas lesões, fizemos as adequações necessárias. Não trouxemos, não inchamos o nosso grupo, ele é bem restrito, ele é bem reduzido. Perdemos alguns atletas importantes, Ximbica, o Gude, nós perdemos, atletas fizeram falta no nosso elenco, mas quem entrou, deu conta do recado, porque foi feito todo o trabalho com planejamento e com dedicação. Muito bem, nós estamos conversando aqui no Camisa 15 com o presidente do Rio Grandense de Santa Maria, Juliano Leite, Rio Grandense que está envolvido aí nesse mata-mata com o Aimoré de Soleupoldo, decidindo a terceira vaga para o Gauchão Série A de 2014. Brasil e Pelotas e São Paulo e Rio Grande estão disputando o título da Divisão de Acesso de 2013. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência do programa. tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campus, conversando com o presidente rio-grandense, Juliano Leite. Vamos agora a uma reportagem feita pelo repórter Guilherme Granês, sobre o projeto, o Programa Segundo, atividades que o programa realiza, e uma entrevista com o diretor do projeto, Matheus Saldanha Filho. Agora, na sequência. O Programa Segundo Tempo tem como princípio básico oferecer o acesso à prática de esportes e do lazer aos estudantes universitários. O projeto representa uma política estudantil que auxilia na formação integral dos acadêmicos. As atividades são realizadas em horários contraturno e têm caráter extracurricular. Vem atender também uma ação ou uma política que foi implementada dentro do plano de desenvolvimento da instituição, que vem sendo discutido e implementado dentro de, nos últimos quatro anos, onde houve uma discussão dentro da comunidade universitária, e dentro dessa discussão das demandas da comunidade universitária apareceu a necessidade de se oportunizar aos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, como uma política estudantil, a inclusão do esporte e do lazer na formação dos estudantes. A UFSM foi protagonista ao buscar parceria junto ao Ministério do Esporte e ao Ministério da Educação na captação de recursos para a implementação do projeto na instituição. Os gestores do Programa Segundo Tempo e a Administração Central seguem atuando em parceria para o desenvolvimento do projeto. Também o Programa Segundo Tempo, juntamente com a administração, se está discutindo a ideia da construção de infraestrutura para os próximos quatro anos de instalações, para que possa atender um número maior de universitários e também um número maior de atividades, que o Programa possa ser, nas suas atividades, mais plurais, nas atividades e mais democrático. O Programa Segundo Tempo desenvolve atividades aquáticas, ginástica, de academia e de esportes tradicionais. Todas elas são realizadas em parceria com o projeto pedagógico da instituição sob orientação de professores e estagiários do CEFED. As ações são desenvolvidas no horário das 18 horas até as 23 horas. Cada atividade tem um horário diferenciado em função da disponibilidade estrutural do CEFED. Para os alunos que estudam à noite, o programa oferece atividades no sábado. Atualmente, o projeto atende 500 universitários. Essas ações, elas são, contemplam também demandas. Foi feita uma pesquisa de opinião junto aos universitários, foi feita uma amostra, onde quais as atividades, se fossem oportunizadas, de forma gratuita, em horários acessíveis, quais as atividades que eles gostariam de praticar. Aí apareceram as demandas mais solicitadas pelos universitários, universidades pesquisadas foram essas. A prática de esporte, aí predomina os esportes tradicionais, que é o vôleibol, futsal, tênis. E atividades aquáticas, é oferecido natação e hidroginástica. A academia de... as atividades de academia também é uma atividade muito contemporânea e, consequentemente, houve uma demanda bastante expressiva. E por parte do público feminino, também a atividade de ginástica. Os grupos de estudo que o CEFD possui na graduação, especialização e no programa de pós-graduação, também se apropriam das atividades realizadas pelo programa Segundo Tempo para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Outro proveito que os estudantes retiram do programa é a parte de gestão, já que para a organização e a consolidação do segundo tempo na universidade, é necessária uma parcela de coordenação, planejamento e captação de recursos para materiais. Dessa forma, o programa confirma sua proposta de gerar benefícios ao centro. O Centro de Educação Física se beneficia de várias maneiras. Uma é uma oportunidade de os estudantes do curso de Educação Física ter um espaço de formação, um espaço de intervenção, de prática, de experiência, de fazer laboratório das suas metodologias, das práticas pedagógicas e também de investigação, de pesquisas junto às atividades que são desenvolvidas. E aí o universo é muito amplo. Além das atividades habituais, o programa Segundo Tempo também organiza, durante o final de semana escolhido pelos organizadores, o período concentrado de atividades. O período concentrado nada mais é que são atividades extracurriculares que não são desenvolvidas no decurso das atividades tradicionais, sistemáticas, onde a gente tem a oportunidade, durante uma semana, de reunir todos os estudantes que são beneficiados por várias atividades numa semana fazerem atividades diferenciadas, são atividades diferenciadas, que possibilita a integração de uma atividade com a outra. Muito bem, essa matéria então do repórter Guilherme Granês. Retomamos a nossa conversa com o presidente do Rio Grande do Anso, Juliano Leite, que nos dá a honra da sua presença aqui no Camisa 15, pela primeira vez. Atentamos outras vezes, mas devido a compromissos do presidente, foi impossível trazê-lo até o estúdio da TV Campos, canal 15 da NET, para uma entrevista. Mas hoje nós conseguimos e vamos procurar tirar o máximo do presidente, Juliano Leite, nessa entrevista do programa de hoje. E as dificuldades da temporada, presidente? Como por exemplo a perda do estádio, quais foram as dificuldades da temporada? Essa foi a pior de todas ou tiveram outros problemas? Eu acho que não teve assim, as nossas dificuldades não foram maiores ou menores. Ninguém contava, ninguém poderia imaginar o 27 de janeiro, que marca a história de Santa Maria de uma forma trágica. E isto não fazia parte. Tu não pode botar isto num planejamento. Nós não colocamos. Talvez pecamos por isso. Por pensar que poderia acontecer algo muito ruim em Santa Maria. Pensamos numa crise financeira, numa mudança econômica, alguma situação dessa ordem. Mas nunca poderíamos imaginar isto. Muda-se alguns conceitos, muda-se a forma de se tratar das liberações do estádio e nós somos pegos, sim, de surpresa. Nós tínhamos um planejamento para aquele primeiro jogo. Era uma partida emblemática com a estreia contra o Brasil de Pelotas, onde tinha uma expectativa de em torno de mil torcedores do Brasil para 4 mil, 4 mil e 500 torcedores periquitos no estádio. Com a aquisição, com a colocação de arquibancadas móveis, similar ao que aconteceu no Reunal do ano passado. Isso quebra o planejamento. Isso quebrou financeiramente a expectativa. Tivemos um momento de incerteza por ter ou não ter o estádio, mas decidimos trabalhar. Contamos com a colaboração, contamos com o empenho de todas as partes, Corpo de Bombeiros, Comando de Policiamento, com a Prefeitura, com os nossos colaboradores, em especial aqueles que assumiram e que encamparam esse setor, Pisani e o Codem, na parte de projetos que se dedicaram, e a gente começou a superar esses desafios. A gente decidiu trabalhar, decidiu fazer diferente. Financeiramente nos prejudicou. Nós tivemos esse roubo. E além do que, em torno de um pouco mais de 50, 60 mil reais de despesa para botar o estádio em condições. Então, a gente perde uma renda e ainda tem que fazer uma despesa para poder deixar o estádio em ordem. Então, essa eu acho que foi, de forma emblemática, a parte mais dificultosa que gerou depois um descompasso financeiro dentro do clube. Nós tínhamos uma grande expectativa pela estreia e ela não ocorre, quebra aquela emocional da própria torcida e quebra o nosso caixa dentro dessa perspectiva. Mas, por outro lado, nós tivemos, dali para adiante, um empenho da torcida, dos conselheiros, de algumas empresas, que começaram a se somar e que culmina no dia de hoje, onde a gente está recebendo apoio, e apoio tanto, o apoio emocional, aquele apoio da palavra, mas também o apoio financeiro que vem de todo o horizonte. Ainda não resolve os problemas do clube, mas ele se soma, ele vem chegando, ali de pouquinho em pouquinho, a gente vai superando cada um desses desafios, que é fazer o futebol profissional, que hoje é caro, ele é viável, ele tem condições, mas nós temos que fazer um trabalho de gestão, que agora, no segundo semestre, nós vamos dedicar integralmente para isso. Vamos jogar a Copa Sub-19 com nossos meninos lá da associação, que vão jogar pelo Rio Grande do Futebol Clube, o estadual Sub-19, a turma do Serjão, do Osmar, do lado do Lucas, mas o clube não para. O clube vai continuar fazendo as suas atividades de reorganização para que a gente possa estar planejado e aí sim, o ano que vem, a gente não precisa estar correndo atrás da máquina. Porque desde o começo a gente fez um bem claro, o que viria da federação financeiramente falando, o que viria dos patrocinadores. Nós temos alguns beneméritos, aqueles conselheiros mais abnegados que injetam recursos no clube, mas nós fomos bem claros e propusemos ao torcedor. É o ano do torcedor. Nós melhoramos as condições do estádio, elas vêm melhorando, ano a ano elas dão uma melhorada. Em 2011 era um estádio, hoje ele já tem outra característica, já é melhor, já é mais agradável. Nós fizemos readequações das mensalidades para o sócio poder, o torcedor virar sócio e não precisar comprar ingresso. Então veja que a mensalidade do Rio Grandense continua em R$20,00 e o preço do ingresso é o mesmo R$20,00. Então com uma mensalidade, com o preço de um ingresso, você poderia assistir todos os jogos. E fizemos aquela campanha histórica de sete vitórias seguidas e ainda assim nós tivemos um público médio no estádio de final de semana, não jogamos durante a semana, na primeira fase, com 500 pessoas. Menos de 300 pagantes. Então a gente teve um rebote. Alguns atribuiu ao evento de janeiro, outros a uma crise econômica, a um descrédito no futebol profissional, a concorrência com o futebol amador e o veterano. Então a gente tem uma série de... tem muita informação agora para fazer uma análise criteriosa no segundo semestre e estruturar um planejamento que não concorra. Se o futebol veterano e o amador e é forte na cidade tem uma característica peculiar, vamos tentar nos apropriar disso, vamos tentar fazer uma comunhão e a gente possa estar favorecendo também que quem gosta do amador e do veterano possa prestigiar o futebol profissional. Nos adequando. Vai passar por um projeto de iluminação, quem sabe do estádio, trocar os horários de jogos. Durante a semana é complicado porque o pessoal trabalha. Mas a gente teve essas... são essas duas grandes dificuldades. Primeiro foi a dos bombeiros e a segunda é entender por que o torcedor não foi a campo, mesmo com a campanha histórica como a que nós fizemos. O único jogo que a casa encheu foi o jogo decisivo contra o Brasil. Então nós temos que tentar entender e até poder permitir se é para... se a torcida quer que continue fazendo futebol e a demonstração vai estar hoje. No Presidente Vargas foi colocado à noite esse jogo por critérios de televisão que a federação tem com a TV, mas também para poder prestigiar o torcedor, que esse jogo às 3 horas da tarde, com chuva, teríamos lá 100, 200 torcedores no jogo mais histórico do Rio Grande doense dos últimos tempos. Então, à noite vai permitir que quem trabalha esteja lá à noite podendo prestigiar o clube Tá certo A partir do momento que o Rio Grande do Rio consiga essa vaga Que nós todos esperamos, a comunidade de Santa Maria toda espera Consiga essa vaga para a Série A O que muda nesse planejamento que você falou agora há pouco com relação a 2014? Muda muito pouco O planejamento vai ser feito para qualquer uma das duas opções O que facilita muito é nós termos a vitrine da primeira divisão Então isso a gente tem a compreensão de que primeiro tem uma cota da federação melhor Uma cota de TV, uma cota da federação melhor Já entra com o recurso Nós temos a destinação de preparar já neste ano Nós vamos ter dois enfrentamentos importantes no ano que vem Que deve ser Grêmio, a dupla Grenal Inter e Grêmio, a dupla da capital que vem para cá Caxias Juventude, Novo Hamburgo, Lajadense Brasil de Pelotas, o Pelotas São grandes agremiações e nós temos que nos preparar Esses jogos se tornam mais atrativos A gente sabe disso Mas prioritariamente a gente tem que buscar Dentre os projetos mais importantes Definir a nossa casa de jogo e melhorá-la Mais ainda E a iluminação São duas questões preponderantes Para a gente poder definir a nossa situação aqui E fazer essa comunhão, como eu disse, com o futebol amador e veterano da cidade Aí sim a gente tem a perspectiva de que a casa possa lotar Com relação à iluminação, já tem um projeto pronto? Como é que está a situação? Existe projeto pronto, orçado Mas hoje inviável diante da nossa realidade Muito bem E o presidente falou na pergunta anterior Duas vezes, três vezes A palavra financeira ou financeiramente Eu pergunto como é que está a situação financeira do Rio Grande do ano no momento, presidente Uma situação estável Nós temos um passivo de dívidas muito pequeno Perto do que é a tradição dos clubes do interior Os clubes de futebol como um todo Nós não deixamos em nenhum momento Se sobrepor um salário atrasar sobre o outro Então nós nunca chegamos a ter essa situação Estamos em dia Venceu no dia 10 agora o salário Que nós já vamos procurar honrar e até antes do próximo E a gente tem hoje uma expectativa de que com esses jogos Com o acesso a gente consiga resolver definitivamente as nossas dívidas A nossa maior dívida hoje é uma folha de salário que está atrasado E depois são pequenas contas E o clube tem hoje uma... ele está saneado O clube hoje ele tem uma condição de ser um potencial investimento Então hoje tu não está lá para gastar dinheiro Tu está lá para investir Tá certo Eu sei que independente de conseguir a vaga ou não Está totalmente descartada a participação na Copinha do segundo semestre Com certeza A Copinha não tem o mesmo apelo Está mudando também a fórmula Mudou O presidente Noveleto com a federação com os clubes Ajeitou uma nova fórmula Mas o Rio Grandense não pode fazer uma despesa Para a qual ele não tem o recurso financeiro Então seria irresponsabilidade A torcida por algum motivo não veio Nesta grande campanha pelo campeonato principal Do qual a gente disputa Que é essa divisão de acesso Que garante uma vaga na primeira divisão Então se a torcida tivesse manifestado de uma outra maneira Dizendo sim, queremos ter futebol o ano inteiro Que é a minha vontade É a vontade dessa diretoria De muitos conselheiros de manter futebol o ano inteiro Mas nós só conseguimos fazer com a parceria da nossa torcida Com a nossa sociedade Santa Maria imbuída Quando nós não conseguimos ter de média Na campanha que fizemos Mais do que 500 torcedores de média Com menos de 300 pagantes Nós temos hoje cerca de 500 sócios Com 300 ativos Que pagam as suas mensalidades em dia Nós dissemos lá no início da nossa gestão Que quando atingíssemos Entre 3 e 4 mil sócios Pagando somente 20 reais por mês Nós podemos manter o clube ativo Durante o ano inteiro E ter uma tranquilidade financeira E promover mais benefícios ao nosso torcedor Mas a gente não teve essa evolução De sócio torcedor E nem a torcida a campo Então a gente não pode ser responsável De gerar uma dívida São meia dúzia de abnegados Que colocam o recurso dentro do clube E um ao outro Tanto que coloca de pouquinho em pouquinho E a gente vai estar sacrificando esse pessoal E aí chegar o ano que vem de novo desazado Então nós vamos parar o segundo semestre Vamos recompor E aí sim Fazendo esse trabalho de planejamento Envolvendo a torcida a gente possa ter o ano que vem Futebol o ano inteiro Tá certo Queremos agradecer a sua presença aqui Presidente Juliano Leite Desejando boa sorte ao Rio Grandense Esperando que consiga a terceira vaga Para a Série A do Galchão 2014 Muito obrigado pela presença aqui no Camisa 15 Obrigado meu querido A gente tem hoje um dia especial Que está sendo marcado A gente está se antecipando Estamos aqui anterior ao jogo Mas eu espero que no momento que nós estivermos Sendo visualizados Que nós já estejamos comemorando A primeira parte De um jogo de 180 minutos E que é um bom resultado em casa Um a zero já é um belo resultado Mas para o presidente ficar tranquilo Vamos fazer uma aposta aí Num 3 a zero Nessa noite Tá bom Muito obrigado Agradecemos o presidente Rio Grandense Juliano Leite Pela presença aqui No Camisa 15 da TV Campos Ao repórter Guilherme Granês Pela matéria Reportar sobre o programa segundo A produção do programa Do Acadêmico de Jornalismo Luiz Valério Seles Nós voltamos na próxima semana Com mais um Camisa 15 Aqui pela TV Campos Que é lá o 15 da NET Obrigado pela companhia Até lá Tchau Tchau